Rua Joaquim Ferreira Oliveira, bairro Goiás, parte alta. Nossa equipe de reportagem esteve aqui. Uma, duas, três, quatro, lembra de mais alguma vez, talvez? Cinco, né? Cinco vezes. O que acontece aqui? Essa rua aqui, segundo a informação que nós obtivemos através de entrevistas com o secretário de obras, não é rua. Aqui existem três residências. Os moradores cobram aqui. Primeiro o asfalto e a luz. A dona Lázara, que chamava a gente muito para fazer a matéria, até mudou do local porque não aguentou mais esperar. O filho dela continua aqui. Afinal de contas, a iluminação não chega. Não, não chega de jeito nenhum, né? E eu falo que a rua não existe. Se não existe, tem casa aqui, vem virando aqui e aqui tem energia, né? Se não existe, como que tem energia aqui e tem o nome da rua no talão de energia? Ela começa logo ali na avenida, aqui faz essa curvinha aqui, né? Ela começa ali, vem aqui assim e aqui tem energia, né? E todos aqui tem algum canado, tem luz e tudo, tem o nome dela, tem na rua e aqui não tem. Então, por isso, mostra lá, é ali que a rua faz a curva. Você mora na rua de lá, né? Eu moro virando aqui, não, eu moro na casa da minha mãe aqui até eu construir. No meu terreno eu já puse energia, que é virando aqui, já está no meu nome. E aqui não tem, não existe. Como não existe? Não tem também. Fala com a outra senhora que mora aqui. A senhora mora na casa 71 aqui? Situação aqui, é luz, é asfalto, o que é? Não, eu fico com vontade que passe asfalto. Mas não é rua aqui? E é energia também. Você está falando que não é rua? Não é não. Fala aqui. Não estou entendendo mais nada. Quanto é a senhora que mora aqui? Um ano e pouco. Na briga? Um ano e pouco. Na luta? É, na luta. Você é uma amiga da Dona Rosa? Botou, não aguentou não? É, não aguentou não. Já vai enjoar de ver a gente aqui também, né? Não. Muitas vezes a gente já vem cá, né? Como é que isso acontece agora? Já tem bastante mês, vocês vieram aqui. E um outro problema também que os moradores questionam aqui no local, é justamente a falta de iluminação pública, porque à noite fica complicado. Muitas pessoas trabalham no centro da cidade e precisam chegar nas suas casas à noite. E aí, já viu, né? Fica fácil da marginalidade agir aqui no local. Não é isso que acontece, né? Em falta de segurança? Isso. A gente que tem criança, né? Vem muito pessoas vendendo drogas, assim, passando por aí. A gente fica meio... Né? Porque meu esposo trabalha à noite. E a gente precisa da energia aqui para iluminar a porta da casa da gente para ter mais segurança, né? E aí Obrigado.